A revisão dessa Ford Ranger aqui me levou a pensar num conceito que existe, da modernidade, a obsiolência programada de peças, componentes, aparelhos eletrônicos. E será que esse conceito chegou na manutenção automotiva? Porque a gente vai olhando algumas coisas que historicamente você não trocaria e se na primeira troca já tem que ser feita a sua reposição. E isso até prejudica um pouco a oficina porque a gente faz orçamento de uma peça e quando desmonta percebe-se que precisa de uma peça a mais para trocar. Mas vamos fazer o seguinte, quero mostrar para vocês, vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos trocar uma ideia de serviço que já está pronto, vamos falar sobre tudo isso após a vinheta. E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores São Branc A que temos falado é só Hã? 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 Nop. Que isso? Que isso? Como que você me derruba? Como? Quase? Como? Mas como? Hã? 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 Olha aí, olha a bula, olha a bula não a fatiqueza. Hã? 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 Vamos falar, vamos começar de novo? Senhoras e senhores, saudações aqui que eu falo é o botão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, Gracia, sim, o seu canal preferido, seu canal número 1. Guerreiros, após esta fatiqueza do perito MIG que está aqui comigo, vamos falar sobre isso, Guerreiros, Obsolência Programada. Será que chegou nas caminhonetes? E quando você faz um orçamento e seu orçamento aumenta, é culpa da oficina, é culpa da peça? De quem é a culpa? Você sabe? Não sei. Guerreiros, esse nome, Obsolência Programada, ele tá até famoso, né? Ultimamente. Mas você sabia que era um conceito da década de 20? Sim, senhor. Em 1920, o então presidente da General Motors, Alfred Sloan, criou esse conceito para obrigar que as pessoas trocassem mais vezes os veículos. Um exemplo que eu sempre dou é assim, quando você compra um determinado aparelho eletrônico e aí você manda para o reparo, depois de um ano, dois anos de uso, você chega lá e fala, ah, esse seu aparelho, o reparo dele era quadrado. Agora a nova geração só vem redondo, então você tem que trocar tudo, entendeu? Nunca tem uma peça de reposição adequada, ou o que tem é de difícil acesso, ou cara, ou que torna o conserto daquele produto ou serviço mais caro que o produto em si. Fazendo com que aquela relação custo-benefício fica desfavorável se você quiser consertar o produto. Muito bem, dito isso, guerreiros, e sabendo agora que temos 100 anos que a Obsolência Fogo Programada foi criada, e tem um dedinho que vocês viram aqui, olha essa Ford Ranger. A gente fez um serviço dela, era um serviço padrão, certo? Protocolar, freio, aí o freio, guerreiros, no freio, olha que interessante. O preço do disco do freio, quando eu comecei com o mecânico, era uma peça caríssima, caríssima, essa aqui é fatiqueza dele mesmo, o fato. Era uma peça caríssima, hoje tornou-se acessível e quase que tornando desnecessária o passo do disco. Por quê? Porque o passe no disco, além de ter um custo no torno, e às vezes pode ser que dê problema no torno de ficar torto, tirar mais de um lado do que do outro, e algumas outras coisas, existe a espessura do disco, que é o ideal, que tem o limite mínimo para ter uma espessura do disco. Portanto, aqui, a gente quando fez o orçamento do freio, foi disco, pastilha, a receita do sucesso da águia, e aqui a gente foi trocar buchas de bandeja, guerreiros, buchas de bandeja e pivô. Quando a gente foi trocar, olha isso aqui, guerreiros, as bandejas estão aqui, certo? As duas bandejas estão aqui, aparentemente boas, né? Mas não, o pivô está folgado aqui dentro, ó. Quando a gente tirou o pivô, como é que foi, milionário? Você tirou o pivô? É, daí quando você põe o outro, ele fica folgado aqui, ó. A medida parece que não aceita o outro pivô. Aí o pivô de reposição não deu certo aqui, foi isso? Foi isso, aí ficou trouxa aqui, trabalhando o pivô aqui. Ficou trabalhando o pivô, aí a gente não vai pegar e colocar um pivô, ou dar solda aqui, guerreiros, ou recuperar, ou soldar, ou preencher. Bandeja nova, entendeu? Então, a gente tirou o pivô fora, certo? A gente tira certinho na prensa, ó, o pivô saiu aqui, ó, o pivô usado. Você pode ver que ele não está amassado, não está inchado, tirou. Quando eu for colocar o novo, ficou folgado. E aí, olha que coisa, nessa bandeja aqui, essa aqui, ó, as buchas novas não tinham sido instaladas ainda. Olha, nessa aqui, já tinham sido instaladas as buchas novas, não é a diferença aqui do alinhamento? O alinhamento aqui, ó, está limpinho, porque ela está com terra ainda. Aí o que aconteceu, guerreiros? Tivemos que tirar a bucha dali, ver se conseguia tirar. Que aí, quando colocou a bucha aqui, e foi montar a bucha, e colocou o pivô depois, folgou, perdeu o serviço. Entendeu? Olha, você está fazendo alguma fatiqueza aqui, eu estou vendo, hein? Olha, igual o Capitão América, igual os Vingadores 2, da Era de Ultron. Tremeu. Depois dos Vingadores da Vlente, o Capitão América conseguiu pegar o martelo do Thor. É, vocês estão vendo aí que o Miki é fã da Marvel, né? Até pela camisa dele vocês já estão vendo. E ele lembra dos detalhes dos filmes Vingadores, falou certinho que não era de Ultron. O Capitão América tremeu e não levantou o martelo, mas do Vingadores Ultimato, ele conseguiu. Vai lá, Capitão. Mas vamos lá, senhores. Então, eu pergunto, será que é uma absolência programada? Será que a fábrica já projetou que o pivô não dá para trocar nessa bandeja? Vai tentar trocar folga? Você tem que trocar a bandeja? Foi o que aconteceu, guerreiros. Foi o que aconteceu. A gente fez o orçamento para o cliente, para a cliente, a Nossa Senhora, essa caminete, para a cliente de troca de bucha de bandeja e pivô. Durante a realização do serviço, descobriu-se que não aceitou mais o pivô novo. Tivemos, então, que ia fazer o quê? Ligar para ela e falar, olha, vamos ter que tirar a mão de obra das buchas e a mão de obra de troca de bucha, e colocar na bandeja e a mão da bandeja, que é mais barata, inclusive. O pivô continua. Ela falou, não, tudo bem, pode fazer o serviço, eu confio em vocês. E autorizou a troca de serviço, guerreiros. Depois estava quase pronto tudo já. Certo? Aqui, ó. Mesma coisa desse lado, ó. Bandeja nova, pivô novo e as buchas já vieram na bandeja. Entendeu? Na bandeja já vieram as buchas novas já. Show de bola? Outra coisa que eu ia falar nesse vídeo aqui. Segura para mim aqui um pouquinho. Segura aqui. Olha só, vocês estão vendo que eu estou usando a fardamento novo, né? Ó. Ó. Hã? Netão, eu quero uma camisa dessa, Netão. Eu mando fazer você. 200 milhastres. Fala isso, estou devendo para o Giuseba, hein? Nossa, estou parecendo político. Estou devendo para o Giuseba, mas da Azul. Giuseba que é uma da Azul. Achei que ele é dessa agora aqui. Aí, guerreiros, olha lá. O perito mig. O que você está fazendo aí, perito mig? Olha lá, ele olhando, guerreiros. Olha lá. Já fazendo revisão, ó. Aí vai ser bom mecânico, hein? A próxima geração de clientes será atendida pelo mig, hein, guerreiros? Olha só. Vai saber tudo e mais um pouco de cabanete, hein? E aí, isso me levou a pensar aqui com vocês sobre isso. A obsolência programada e eu fui pesquisar o assunto e descobri que tem 100 anos. Impressionante, né, guerreiros? Ford Ranger 2.2. A mais completa da categoria, vamos dizer assim. Mais completa não. Aquela que o pessoal disse que dá menos problema. Fala nisso. Vocês perceberam que a Letícia, olha o adesivo do canal e está com a farda nova também, olha lá. Agora é farda cinza... Vermelha. Vermelha. Cinza rubra. Olha que gostalha, hein? Ai, olha o sapato. Olha a bota. Bardal. Netão, eu quero a bota da Bardal, Netão. Pois é, guerreiros. Aqui é assim. Se você quiser a bota da Bardal, eu acho que eu tenho uma 40. Quem quer? Eu quero. Você quer uma 40 para você? Eu quero. Aí quem quer, obviamente, eu mando, pago o frete aí. Quem falar primeiro e pagar o frete, depois eu mando a bota. Beleza? Eu vou ver que o pessoal da Bardal pode fazer isso, tá, guerreiros? Que é brinde. E eu não vou vender brinde, óbvio. Muito bem, senhoras e senhores. Olha ali. Olha ele. Olha lá a perícia do perito MIG. Portanto, deixa eu mostrar para vocês aqui aquilo que eu falei para vocês. Outra coisa que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que o sucesso absoluto na oficina aqui é um produto que o pessoal está gostando, aprovando e usando e resolvendo muitos problemas de dor de coluna, de nervo ciático, é o kit conforto. Olha aí, jumelo conforto, guerreiros. Netão, por que esse aí é preto, Netão? Porque o cliente, ou melhor, a cliente pediu que nós o pintássemos por preto. Ela não gostou da cor azul original. A gente faz o que a gente pede, beleza, guerreiros? Então, ó, kit conforto arranja. A única caminhonete que a gente não tem, até porque não precisa, é a Maroc, que o sistema dela é diferente de jumelo. Já é um sistema meio parecido com esse aqui. Então, não tem na Maroc. Todas as outras a gente tem aí. Se você quer comprar para o seu caminhonete, a gente manda para todo o Brasil. E, guerreiros, dá uma diferença. Olha, quem colocou está satisfeitíssimo, beleza? Então, a gente instalou o kit conforto, freio dianteiro, certo? O perito MIG está peritando alguma coisa ali, ó. Ah, mas um detalhe que foi feito aqui, troca do semi-eixo também, eles. Tem uma troca do semi-eixo. Aqui nesse 10, ele tem um sistema de fião, de macho e firme aqui, certo? Um pouco diferente das outras caminhonetes, mas também está aí. Então, essa aqui é a Ranger 2.2. Aquela que é mais resistente dessa geração de Ranger, né? Vem para cá um pouquinho agora. E temos esse belíssimo exemplar de Ranger cinza, incrivelmente cinza. E fica top, né? Como eu falo para vocês, guerreiros? Caminhonete nasceu para ser cinza, né? Eu estou olhando essa caminhonete, ela está parada ali depois de pronta. Que linda, que linda, 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 linda. Agora, deixa eu falar uma opinião para vocês sobre a obscurência programada. Guerros, eu não sou contra a obscurência programada. É o quê? Não, Netão, isso é errado, isso é errado. Não, sabe por quê? Eu sou contra as pessoas não terem condições de comprar o determinado equipamento novo. Ou peça, ou qualquer coisa que seja. É isso que eu sou contra. Não seria melhor que todo mundo tivesse condições de trocar assim que fosse necessário? Que nem aqui. Já pensou se a pessoa tiver dinheiro só para essas burras de bandeja? Já pensou, não, não tem dinheiro, e agora? Aí teria que fazer o quê? Ajuste técnico, serviço customizado, dar o pin de solda. A pessoa teve condições de colocar a bandeja. Então, se eu analisar bem, a obscurência programada não como forma de lucro... De lucro... De lucro... De lucro desonesto. Não, guerreiros. Eu acho a obscurência programada no sentido que proporcione a todas as pessoas a terem condições de trocar a perna. E a obscurência programada faz com que a economia gire. Olha que polêmico. Presta atenção no que eu estou falando para você não falar que eu estou falando aquilo que eu não disse. É um assunto polêmico. Mas pense bem. Se tudo tivesse uma forma de trocar, uma forma de renovar, de você ter condições de manter o carro assim em dias. Porque um dia eu fiz um curso de suspensão, certo? Eu não vou falar qual marca que é. Agora, porque eu não uso mais essa marca, mas neles o pessoal falou que as bandejas... O ideal é fazer isso porque na vida útil da bandeja, ela recebe muita pancada, muito empeno, muita torção. E justamente esse tiro e põe das peças que na suspensão é sob pressão, pode acontecer isso de ficar frouxo, foló, trincar. E essas bandejas, elas têm empenos que às vezes são imperceptíveis. E aí pode prejudicar um alinhamento ou alguma coisa do tipo, beleza? O Milionário, dá para fazer aquela caminhonete para mim ali, Milionário? Milionário, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa nessa caminhonete aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha só esse barulho aqui. Esse barulho aqui deve ser bico. Escuta. Essa caminhonete fez... Deu uma esquentada? E aí, Hilux é o bicho, hein? Deve ser uma biela mesmo. Então não é bico não, deve ser biela mesmo. Deve ser biela, deve ser bucha de biela, Guerreiro Dutão. Eu não sei ver esse detalhe do esquentamento, do esquente. Escuta o barulho, olha. E aí, eu não sei ver. E aí, eu não sei ver. Pode desligar, Milionário. É, Guerreiros, nessas horas aqui que eu pergunto, né? A Hilux esquentou de desligar? Esquentou de desligar. Faz tempo isso. Ele só trocou o radiador que furou o radiador. Furou o radiador. Ela esquentou que desligou. E tá ligado. Trocou o óleo que desligou. Será que o radiador da Hilux tem obsciolência programada? Toyota Hilux 2.5, certo? Essa aqui é o Hilux 2.5, manual. E ali temos uma 3.0. Será que poderíamos colocar os radiadores da Hilux como obsciolência programada? Quero mais uma Hilux com problema de radiador. Eu já ensinei nesse canal diversas, diversas vezes. Hilux não tem problema de cabeçote, tem problema de radiador. Certo? Vamos lá continuar aqui na reflexão dessa Ranger aqui. Pode fechar o capu, Milionário. Obrigado. Vou botar o capu da Ranger aqui. Então, senhoras e senhores. No capu da Ranger. Show de Buenas. Show de Buenas? Show de Buenas, o que é? Buenas. Você tá falando até outra língua? É mesmo, né, guerreiro? Será que o radiador da Hilux é ofício de obsciolência programada? Eu tô pensando aqui agora. Eu tô fazendo aqui um react aqui dessa caminharia, dessas duas aqui, ó. Pra vocês. Né? Porque eu já ensinei várias vezes. Radiador de Hilux tem problema. Hilux de aquecimento. Aquela geração 3.0 aspirada, de 2002 a 2004, a 3.0 aspirada, 3.0 turbo, que é a modelo semi-garbosa. Até canal grande aí falou que as caminharia de cabeçote. Errados, cara. Tá errado. A caminete tem problema de radiador, certo? Aquela caminete tem que trocar o radiador com 100 mil quilômetros, impreterivelmente. A não ser que você seja uma pessoa que usou sempre aditivo, a vida inteira dela, trocou no período certo e o aditivo tá novo. Aí, ok, e aditivo bom, certo? Não adianta botar só corante não, porque botar corante e o radiador no lugar aí que ele fura mesmo. Então, senhoras e senhores, nesse caso da Hilux, não é melhor você ter condição de botar um radiador e ter uma caminete corrente pra toda a vida? Então pense nisso. Vamos lá. Vou retornando ao que eu falei. A absorência programada, eu sou a favor dela só se a população tiver as condições de manter tudo em dias, como aqui agora, trocar a bandeja. Já que a realidade não é assim, certo? Tá escutando? Não sei se vocês estão captando o áudio aí, mas deu pra ver quando eu fiquei perto da caminete. Então, senhoras e senhores, se todo mundo tivesse condições de manter seus veículos assim, com as melhores peças, as melhores condições, tudo, ok. Agora, quando é aquela coisa meio mandrake pra fazer você trocar sem necessidade, empurro terapia, aí eu sou contra. Entendeu a diferença do conceito ou não? Você entendeu o que eu falei, né? Então, guerreiros, é isso aí. Então, portanto, gente, quando você levar no seu mecânico, leve no mecânico de confiança. Se você não confia na oficina no mecânico, não leve lá. Porque você vai atrair negatividades e vai acontecer coisas que vão você falar assim, eu sabia que não devia fazer lá. Então, já que você tá cabreiro, não faça lá. Igual aqui, Nagy. Se você não confia na oficina, não traga aqui. Você vai perder o meu tempo e o seu tempo. Você vai se estressar e a mim também. Então, não venha. Então, a pessoa já conhecia a gente, já sabia da nossa seriedade e falou, não, pode fazer o serviço aí completo aí. E, obviamente, teve um aumento no valor das peças, mas um decréscimo no valor da mão de obra, beleza, guerreiros? E foi alinhado e vocês sabem agora que a gente tá alinhando aqui. Que nós estamos com o filho de Dona Salete alinhando, alinhando agora aqui, guerreiros, olha lá. Show de bola? E aquela Hilux ali, aquela Hilux das mangas de eixo, lembra dela? Da manga de eixo penada? Então, aí teve que trocar as duas mangas de eixo. Aí acabou que teve que trocar as duas mangas de eixo aqui, de um lado e do outro. Teve que trocar as duas, guerreiros. Quem lembra um shot que eu coloquei? Teve que trocar as duas mangas de eixo. Show de bola? Estradinha das novas, fez freio, suspensão, trocou amortecedor, tudo. Show de bola aí. Essas novas já, ó. A derivada do Bob, a frente dela aí. Sensacional, senhoras e senhores. Então é isso aí. E pra terminar, né? Netão, o ano e a quilometragem da Ranger, Netão. Então, essa Ranger é 2018-19. Está com 105 mil quilômetros. E eles, eu percebi que essa bandeja de cima aqui, essas bandejas, com 90, 100 mil, ela estraga essas bandejas. Já percebi. Várias Ranger, nós trocou na faixa de 100 mil, essas buchas de cima aqui. Várias bandejas. E essa aqui, ó, 105 mil fazendo o mesmo serviço que a gente já fez em outras aí, no canal, que apareceram. Show de bola, senhoras e senhores. Então, estou mostrando pra vocês aqui, justificando, às vezes, porque a gente faz um orçamento com o veículo montado. E quando desmonta, por fatores como esse, às vezes ocorre do acréscimo do valor, mas não é por desonestidade do mecânico. Você tem que estar preparado pra esse tipo de... Esse tipo de imprevisto. Aí, da nossa parte, o que a gente faz? Aqui, aqui na Ágato Mecânica, quando acontece tipo de coisa, a gente fala pro cliente, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar mais uma vez no cartão, vamos dar um desconto, vamos resolver. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa se prepara pra um orçamento se aumentou, a gente entende isso também e tenta resolver da melhor maneira. Mas pra não, fazer o quê? Mas pra não fazer o quê? Não prejudicar ninguém. Show de bola, senhoras e senhores. Aí tem gente que esses vídeos de reflexão, assim, fala demais. Os haters, né? Eu tô cheio de haters no canal, já tô ficando famoso. Quando você começa a ter hater, é porque fica famoso. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas gostam desse tipo de vídeo aqui, de opinião. Gostam desse tipo de vídeo. Beleza, guerreiros? Então, o Ford Honda 2.2 aí, quem quiser comprar uma camionete, a que dá menos defeito é essa aqui, certo? Essa aí com 100 mil. E tá aí firme e forte, fazendo freio e suspensão. Show de bola? E solucionar o problema de dureza de camionete, kit conforto, é uma belíssima opção. Sensacional, senhoras e senhores. Então é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo. Peguei o que eu gostava. Não. Desta maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de camionete. Se lá, se a... H... Auto mecânica, plato por quadro. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui e abraço. E aí E aí E aí E aí